Essa receita que foi feita no outro vídeo que eu fiz, ela vai 10 colheres de sopa de farinha de trigo para 8 de açúcar para retificar a receita, porque eu acho que eu esqueci de falar da farinha. O bolo, ele fica muito macio, muito, ele fica muito macio. A cobertura, assim, olha, eu estou tirando ele ainda meio quente, certo? Tem que esperar esfriar um pouquinho mais, mas eu vou mostrar para vocês que não é brincadeira, ó, é verdadeiro isso, ele fica macio, bem amarelinho, certo? Ó, bem macio, tá? Para quando o neto chegar, o bolo já está pronto e frio. Está uma delícia. Você gosta, né, amor? Muito. Prefiro aquela torta de frango. Gente, ele é apaixonado por massas salgadas. Eu sou apaixonada por bolo. Aqui em casa nós temos um que gosta de salgado e outro que é formiguinha, né? Eu sou a formiguinha, então eu vou experimentar. Não, mas eu como também, é gostoso. Muito bom. Eu só não vou embaixo da mesa, porque eu não tenho condições de sair debaixo dela, mas está uma delícia. Obrigada, viu? Vocês terem assistido.